Fala galera, tudo beleza com vocês? Gilson Naspolini aqui, e hoje eu venho com as dicas dos melhores grooves para você tocar na bateria. Sim, já me pediram esse tipo de coisa e eu acho meio absurdo, né? Como assim os melhores grooves para se tocar na bateria, né? Existe alguma competição onde existe a lista dos 10 melhores grooves? Não, mas existem sim aqueles ritmos que você precisa saber se você diz que você é baterista para os seus amigos, né? Afinal de contas, vão te colocar em umas enrascadas de vez em quando e é bom você estar preparado. Mas antes disso, deixa eu lembrar você que ainda nem bateria tem, né? Ou você que está procurando acessórios, coisas para você customizar sua bateria, ou mesmo reparar sua bateria, né? Ferramentas para sua bateria, pecinhas miúdas, baterias gigantes, você encontra no bateraclube.com.br O maior site de vendas de equipamento de bateria do Brasil, né? E lá você tem um cupom especial, se você está acompanhando meu trabalho aqui, meu canal, né? Para você que me acompanha tem um cupomzinho especial com desconto, é só você colocar no checkout o cupom GILSON. Mas corre que é por tempo limitado, beleza? Voltando então, quais são os melhores grooves para se tocar na bateria? Bom, existem aqueles ritmos que você precisa saber, né? Pelo menos, tem uma base que é para não passar vergonha, né? Então, eu vou dar aqui a primeira dica para quem está começando, é saber fazer o chá com pão, né? Chá com pão, chá com pão. Então, esse chá com pão é o papum-pum, papum-pum, papum-pum. Mas vamos simplificar um pouquinho, né? Vamos fazer só o chazinho, sem o pão. Primeiro de tudo é você conseguir tocar o 1, 1, né? Bumbo, caixa, 1 e 1, tá? Então, chimbalzinho, duas notas por tempo. Então, 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e... E você vai colocar o bumbo no 1 e a caixa com a mão esquerda no 2, se você for destro, tá? Então, vamos lá. Ah, Justo, mas isso aí eu sei, isso aí é muito básico. Então, mas isso aqui é a base de todo o rock, de todo o rock que você conhece. Pop, rock, qualquer tipo de rock que você conhece, essa é a base, né? Esse é o downbeat, esse é o backbeat. Tum, ti, pá, tum, ti, pá. Tudo que acontecer além disso é só para incrementar essa ideia. Então, milhares de músicas que você for tentar tocar, a base vai estar aqui, não importa a velocidade. Então, você tem que conseguir tocar isso de forma sólida primeiro, para soar bem, né? Tocar a caixa firme, né? Em várias velocidades diferentes. Então, se você ainda não consegue nem fazer isso, é melhor você primeiro estudar com o professor. Então, venha para o meu curso Como Tocar Bateria, que lá é o começo do groove mais básico, até o mais avançado, para você tocar bateria como um profissional. Tem promoção esse mês, dá uma olhadinha aí na descrição aqui do vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir. E vem estudar bateria comigo, beleza? Mas hoje, então, vamos para as melhores dicas de grooves, tá? Essa é a base. Depois disso, você tem que conseguir fazer contratempos, né? Então, contratempos vão estar em bandas como, por exemplo, Red Hot Chili Peppers, né? Onde a gente tem Ghost Notes, Notas Fantasmas. Então, aí começam a entrar os elementos mais interessantes, aonde o groove começa a ficar mais legal, tá? Eu vou colocar aqui contratempos e Notas Fantasmas, com o Bumba ainda bem simples, tá? Vamos lá. Então, esse groove super simples já ficou bem mais incrementado quando eu comecei a colocar Notas Fantasmas, né? Vê que tem dois bumbos só, bem simples, né? Um, dois e três e quatro. Um, dois e três e quatro, tá? O segredinho está nas Notas Fantasmas na mão. Então, isso você precisa saber para soar bem, nesse tipo de ritmo mais swingado, né? Um pop rock, né? Grooves que tenham contratempos, tá? Uma outra coisa que muito bateria se vê tendo que tocar são ritmos de reggae, né? Então, vamos pegar um reggaezinho super raiz aqui, que é aquele que dá para acompanhar aquele Bob Marley, né? Beleza? Então, a levadinha que a gente vai fazer é o chimbal só no E. Então, um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Vai ter chimbal somente no E, tá? Um, E, dois. E a gente vai usar um aro de caixa, que também é outro elemento que você precisa saber se você toca a bateria e se mete em rascadas, né? Que várias vezes vai aparecer, né? Que é quando a gente apoia o punho mais ou menos no centro da pele, do centro para baixo, e toca um terço da baqueta ali pelas duas, três horas, né? Perceba que a bundinha da baqueta eu não levanto, né? Eu não faço isso aqui. Então, a gente vai usar no reggae o aro e o bumba ao mesmo tempo, no tempo dois. Então, um, E, dois, E. Um, E, dois. Um, dois, um, E, 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 dois, um. Um, E, dois, 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 um, E, um, E. Perceberam que no um não tem nada? Então, para quem só toca rock, Apanha nessa hora, porque a gente está acostumado a tocar sempre Tempo 1, o bumbo, o chimbal E no reggae não tem isso No reggae raiz, na essência do reggae Lá no começo, o 1 é um tempo fraco Não é um tempo forte Então você não vai tocar nada nessa levada no tempo 1 Só o chimbal no E, bumbiaro no 2 Então isso aí já dá para você tocar aí umas 2.342 músicas de reggae raiz Beleza? Claro, tem outros elementos também Mas o reggae básico sempre é bom saber Já que estamos falando de ritmo que vai um arinho Vamos fazer o sambinha Aí o buraco é mais embaixo, é um pouco mais difícil Mas vou passar para vocês então uma levadinha básica de samba A gente vai contar 2 também E vamos tocar 4 notas por tempo no chimbal Para simplificar, vamos fazer com as duas mãos Você vai colocar o bumbo na primeira nota Da semicolcheia e na quarta nota também Fazendo dois bumbos na repetição Então vai ficar 4 notas por tempo Com as duas mãos Bumbos na primeira e na quarta nota Vou fazer bem devagar Então 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 Então Isso aí já dá para acompanhar Aquela roda de samba na sua família Já dá para não passar vergonha Mas se você consegue arriscar alguma coisinha a mais Vamos colocar um arinho também Dar uma variada Então o ar vai servir como um tamborim E você pode fazer frases acompanhando a melodia Por exemplo Eu como sambista sou um ótimo roqueiro Eu sei que vocês podem deixar nos comentários Mas é bom saber uma base Para você não passar vergonha Beleza? Então aí já temos alguns ritmos de rock Básico De reggae De samba Faltou algum que é legal saber? Bom, é legal você saber alguma coisa de blues também Porque sempre vai vir aquele guitarrista Querer que você acompanhe ele Enquanto ele fica solando por duas horas Você pode acompanhar ele com um ritmozinho de blues Que é bacana Que é a condução intercina Que é legal de saber fazer também Porque isso aí é um pouco diferente da base reta Aquele Tu, ti, ta, ti, tu, ti, ta Você vai colocar um intervalo de três notas Então ao invés de ser só Um, e, dois, e Um, e, dois, e Vai ser Um, e, e, dois, e, e Um, e, e, dois, e, e Então três notas por tempo no chimbal Um, e, dois, e, dois, e Ah, Gilson, mas você não vai falar nada de sertanejo Pô, é o ritmo da moda, né Tá bom, vamos botar um bailão aí também Então, vamos fazer um sertanejinho super básico Chimbalzinho, colcheia, duas notas por tempo Só que você vai tentar acentuar no e Pra soar mais legal, pra ficar mais dançante Então um, e, dois, e Um, e, dois, e Tá Vou colocar o bumba batendo só na cabeça do tempo Então no um e no dois a gente bota o bumba Um, dois Um, dois Um, dois A caixa vai entrar no contra e depois no e do dois Então um, ticatum, dois Um, ticatum, e Um, ticatum, e Vou fazer só as mãos primeiro pra você entender Bombo e mão direita agora, tá Ticatum Me empolguei Mas não precisa de tudo isso pra você acompanhar Aquela roda de sertanejo, de samba, pagode, reggae, o que for Na sua família, naquele churrascão, beleza? Dá pra ser basicão como eu mostrei no começo Então um, e, dois, e Um, e, dois, e Um, e, dois, e E a caixa vai vir no contra Um, e Depois do e E depois no e do dois Então um, e, tá Ticatum, e Um, ticatum, tá Ticatum, tá Ticatum, pá Beleza? O bumba depois você pode aprimorar e colocar aquele bumba de samba É, aquele bumba de samba funciona bem também Ticatum, 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 ticatum Beleza? Então como a gente tá no Brasil Essa é a base dos ritmos Que a gente costuma ver nas festinhas aí, da galera, né Então eu considero que um batera Um batera eclético Um batera que toque por hobby, por diversão Tem que pelo menos saber um pouquinho Dos estilos, dos ritmos brasileiros Pelo menos os que estão na moda aí, né Beleza? Faltou algum ritmo? Então comente aí aquele ritmo que você acha que todo baterista precisa saber Quem sabe eu faça uma parte 2 desse vídeo com a sua sugestão Beleza? E se você quer aprender bateria do zero, né Pegando os elementos todos que você precisa saber De teoria, de técnica Vem comigo pro curso Como Tocar Bateria Que lá você vai aprender do zero direitinho Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa um curtir aí, deixa um joinha Se inscreva no canal Tô quase chegando em 100 mil inscritos Preciso dessa força E a gente se vê num próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí